Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos o tempo da Páscoa São 50 dias depois da celebração da Páscoa Nos quais a igreja nos convida A aprofundar a nossa vivência cristã Por que celebrar a Páscoa todos os anos? Por que fazer aquele período quaresmal de preparação E esses 50 dias após a Páscoa? Por causa do batismo O valor do sacramento que nós recebemos Com o qual nós fomos enxertados em Cristo E a vida de Cristo Vem até cada um de nós E se espalha através de nós E de nossas comunidades no mundo inteiro É verdade para todos os cristãos Não é um privilégio De uma pessoa consagrada a Deus De um ministro ordenado Mas é uma alegria que está no coração de todos nós E vivemos um tempo privilegiado A graça do pontificado do Papa Francisco Tem oferecido à igreja Um presente especial O Papa fez a sua exortação apostólica Com um título maravilhoso A alegria do Evangelho Não se trata apenas de uma sensação de bem-estar individual Porque as pessoas muitas vezes Parecem alegres Mas apenas estão sorrindo Ou fazendo barulho Ou fazendo confusão A alegria verdadeira Aquela que vem do Evangelho Só pode vir de um encontro com Jesus Cristo Na existência de cada um de nós A partir deste encontro A igreja exerce a sua missão Constrói a si mesma nas suas estruturas E realiza o seu trabalho evangelizador Quem participa deste encontro com Cristo Se torna apto a evangelizar Eu conheço um jovem Que trabalha na evangelização Numa área ribeirinha Aqui de Belém Com muita descrição Visitando as famílias Como iniciativa pessoal Com serenidade No contato com as pessoas Ele fez o seu encontro pessoal com Cristo Sentiu então dentro do seu coração Este impulso Desejo forte De evangelizar É que Jesus envia a todos Pela força do seu Espírito Faz com que as pessoas Saiam de si mesmas Na direção dos outros Para construir uma comunidade de amor Para contribuir na construção De uma sociedade diferente Mais fraterna O Espírito Santo O Espírito Santo concede os seus dons A todos aqueles Que professam a fé em Jesus Cristo E estes dons do Espírito Santo Fazem com que cada um Encontre a sua forma de fazer o bem De maneira Que ninguém passe em vão Ao lado de cada cristão Como toda a igreja Cada cristão E aqui eu falo de forma especial Como tenho me dedicado Nesses últimos programas A conversar Com todos os cristãos leigos A maioria Das pessoas que nos acompanham Todos são chamados A serem como o Papa Francisco Tem pedido Uma igreja Em saída Para uma ação De evangelização Para isso Todos nós Precisamos percorrer Uma estrada de conversão Romper com todas as estruturas Que impedem O anúncio do Evangelho Sejam as coisas Que estão dentro De cada um de nós Sejam todas as estruturas Existentes no mundo Seja a vaidade O consumismo A prepotência A busca desenfreada Do prazer Um leigo cristão Em saída Para ficar na expressão De Papa Francisco É uma pessoa Apaixonada pelo reino de Deus É uma pessoa desejosa De ser fermento na massa Sal da terra E luz do mundo Para chegar a este ideal É necessário que cada cristão Cada cristã Tome consciência De que é igreja Quando eu tomo consciência De que sou igreja Eu vou aprender Uma coisa muito importante Eu não sou Simplesmente Uma pessoa Enviada Mandada Por qualquer outra Mas é um fogo Que nasce De dentro Pelo fato De você ser batizado Cada pessoa batizada É portadora Da graça E da tarefa De identificar-se Com a pessoa E com o projeto De Jesus Cristo Na labuta diária Nas suas atitudes Nas suas ações Mais rotineiras Os cristãos De Deus Justamente porque Ele baseia a sua vida Na comunhão com Deus E naquilo que é O valor Vindo do Evangelho Ele se apaixona Por causa do Reino de Deus Você, meu irmão Você, minha irmã É chamado A ser uma pessoa Que traz a esperança Dentro do seu coração E você Constrói o Reino de Deus Onde quer que esteja Cada palavra Cada gesto Cada ato de caridade Cada compromisso Com a verdade Cada oração Cada olhar Cada presença Qualificada No seu trabalho O Reino de Deus Se constrói O que acontece Em nosso tempo É que a Igreja Vive um tempo De renovação Nos propósitos E nos meios De evangelização O Papa Francisco Reafirma isso E convoca os leigos Para a consciência De que pertencem A Igreja E tem uma missão Dentro da Igreja E no mundo Para a missão De anunciar O Reino de Deus Todos são convocados Dos mais instruídos Dos mais instruídos Aos mais simples Independente Da função Que ocupam Todos são Pelo batismo E pela crisma Sujeitos Da evangelização Responsáveis E trazem Dentro de si A força Da sabedoria Do Espírito Que conduz Na verdade Porque a evangelização É um dever Da Igreja Ela não pode Se calar Aquilo que São Paulo dizia Respeito De si mesmo Pode aplicar-se A cada um Dos cristãos Quando nós temos A capacidade De repetir E colocar em prática Ai de mim Se eu Não Evangelizar Essa é a perspectiva Que a Igreja quer E é por isso Que eu fiz Esta série De reflexões A respeito Do leigo Na Igreja Porque dentro De muito pouco tempo Estará disponível Nas livrarias Católicas O texto De estudos A respeito Dos leigos Na Igreja Esse texto Será aprofundado Pouco a pouco Em nossas paróquias Pastorais Movimentos Grupos de Igreja Porque queremos Aprofundar Esse assunto Eu quero fazer Sempre uma pergunta E este é um tempo Desafiador Qual é o lugar Que o cristão leigo Tem dentro Do mundo Como testemunha De nosso Senhor Jesus Cristo Quando Acontece Como me ocorreu Nesses dias Numa consulta De controle médico Ouvi A sabedoria Que brotava Da conversa Do médico Que me atendia Um homem De grande Raiz cristã E eu saia Edificado Porque Nós temos Por aí Pessoas Desde que late Médicos Advogados Operários Pais de família Mães de família Gente que trabalha Nas paróquias Pessoas que estão Nos movimentos De igreja Pessoas que estão Presentes Nos organismos Da sociedade Nos sindicatos Nas associações Pessoas que tomaram A peito A realidade Do evangelho E que querem Testemunhar Estes valores Do evangelho Onde quer que Essas pessoas Se encontrem Nossa igreja É feita assim Não é só Quando alguém Tem a visibilidade Como um sacerdote Ou como um bispo Tem Ou outras pessoas Da igreja Não As pessoas Estão aí Na simplicidade Do seu trabalho De uma forma Muito consciente Eu quero reconhecer Esta presença Que tem a sua raiz No batismo Na crisma E na eucaristia Permaneça conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós somos igreja Nós somos povo de Deus Estamos em busca Da sabedoria Que vem do evangelho Cabe nos estar Bem atentos Para buscar Através da doutrina Da igreja As grandes respostas Para a nossa Caminhada de vida Cristã Quando as pessoas Me mandam As perguntas Elas servem Também Para a minha Própria vida Para eu Aprofundar A minha fé E o faço Junto com você O bispo Não sabe Tudo Quem tem a fonte Da sabedoria É o próprio Senhor Jesus Cristo Ele que nos envia O seu Espírito Santo Peçamos pois ao Espírito Santo Que nos ajude A ir ao encontro Das perguntas Que as pessoas Nos enviam Carla Silva A Nova Marambaia Tive a oportunidade De ver ao vivo O Papa João Paulo II Quando veio A Belém Hoje ele é santo E queria saber Como são escolhidas Essas pessoas Para serem santas Muito obrigado Carla Pela sua pergunta A primeira palavra Que devo dizer É que todos nós Somos chamados A ser santos Santidade é para todos Todos nós Temos o caminho A ser percorrido Para sermos santos Quer dizer Para amar a Deus Amar ao próximo Para sermos fiéis Ao Evangelho Esta é a missão De todos os cristãos Sem exceção Ninguém pode fugir Desta vocação Quando alguém É canonizado Como aconteceu Com São João XXIII E São João Paulo II Recentemente Eu tive a alegria De ir a Roma Junto com Dom Vicente Zico E participamos Desta celebração Da canonização No dia 27 de abril Foi uma oportunidade Privilegiada O que significa Que algumas pessoas Viveram de uma forma Heroica Este caminho De santidade Há muitas pessoas Que não serão Canonizadas Ou beatificadas E no entanto Viveram Santamente João Paulo II Mostrou ao mundo A vocação A santidade Mostrou pelas suas palavras Pelos seus gestos Pela sua dedicação A igreja De uma forma Heroica Esse chamado A ser santos Então numa diocese Quando a gente Vê que existe Uma pessoa Que teve essa Vivência heroica Das virtudes cristãs Então o bispo Apresenta E começa Então Um processo Recentemente Nós recebemos Na igreja do Brasil A autorização Para iniciar O processo De beatificação De um grande Bispo da igreja Em nosso tempo Dom Luciano Mendes de Almeida É uma graça Especial Nós temos Bispos Sacerdotes Tiáconos Leigos e leigas Pais e mães De família Que Estão em processo De beatificação Então Quando a Carla Me pergunta Como são escolhidas Essas pessoas Eu desejo que Você e eu Também sejamos escolhidos Não por alguém Que vai dizer Vai ser aquela pessoa Mas Pelo nosso desejo De viver Na santidade Silvio Martins Do bairro Nazaré Estava lendo Na internet Sobre a nossa igreja E vi que existem Padres casados E atuantes No oriente Como é possível isso? Nós temos A igreja De rito Latino No nosso caso Do ocidente E temos Os católicos De ritos Orientais Nesses ritos Orientais Existe a tradição Também de ordenar Sacerdotes Homens casados É possível Na igreja O celibato Sacerdotal Não é uma norma De origem divina Uma norma De norma disciplinar Da igreja A igreja Hoje considera Para o rito latino Que é Melhor Ordenar Homens Que tenham Duas vocações A vocação Do sacerdócio E a vocação Do celibato Eu não posso dizer Você quer ser padre Então agora você tem que Aguentar ser celibatário Não No processo De formação Dos seminaristas É necessário Sempre verificar Se ele tem Vocação Porque a igreja Nem eu Nem você Ninguém Pode impor A qualquer pessoa Essa vocação Do celibato Então existe Na igreja católica Sim De rito oriental Este costume De ordenar Também Homens Casados É sempre possível Isso na igreja Sandra Conceição A campanha Da fraternidade Deste ano Fala sobre O tráfico humano O senhor criou A pastoral dos portos Queria lembrar Que o tráfico Em nossa região Existe também Nas estradas Esta pastoral Irá também Trabalhar Nesta área Obrigado Sandra Pela sua observação Pela sua pergunta Quando nós pensamos Já antes Da campanha Da fraternidade Já estamos Como que Plantando as sementes Dessa pastoral Dos portos Justamente Pela quantidade De portos E trapiches Que nós temos Na área De nossa Arquidiocese De Belém No entanto Ao mesmo tempo Agora No início do ano Criamos Uma área Missionária Que acompanha Todo este Percurso Da BR Nós temos Um diácono Cinco seminaristas Esse diácono Diácono Cleito Será padre Em julho E ele faz parte Da equipe De formadores Do seminário Mas ele tem Como encargo Pastoral Acompanhar Toda esta Realidade Começando De Ananindeua Até Benevides Esta parte Da rodovia As estradas Então já estamos Trabalhando nisso Ali ele está Junto com a sua equipe Acompanhando Seja os condomínios Residenciais Os postos De combustíveis E outras realidades Escolas E tudo isso É uma iniciativa Pastoral Que nós estamos Empreendendo E se Deus quiser Vai dar muito certo Até acrescento A sua observação Sandra A rodoviária Por que? Nós temos aqui E poderia falar De aeroporto Então nós temos Os portos Nós temos Aeroporto Rodoviária Estradas O desafio É muito grande Obrigado pela sua Pergunta Porque ela vai Despertar cada vez Mais em nós A busca De vigilância E de soluções Pastorais Para essas situações Rosana Alves Não entendo Quando Jesus Fala para o bom ladrão Que hoje mesmo Ele estaria no paraíso Quando segundo Que sei Outras pessoas Sairão Para o paraíso No dia do juízo final Esclareça-me Por favor Rosana A carta aos hebreus Eu lembrei Nesses dias Diz que Todo homem Morre uma só vez E logo em seguida Vem o juízo Logo depois Que nós morremos Nós nos apresentamos Diante de nosso senhor E na luz De Jesus Cristo É aquilo que A igreja Costuma chamar De juízo particular Quando São Paulo Diz assim Eu gostaria Muito de ir Para ficar com o senhor Mas estou pronto A permanecer Para o bem Das pessoas Então Quando a pessoa morre Ela vai se encontrar Com o senhor Até porque Para Deus Também não tem tempo Não é Nós nos encontramos Com o senhor Só que Tem muita gente Que ficou para trás Ainda Aquelas pessoas Que já chegaram Hoje lembravamos João Paulo II Que foi canonizado Recentemente Aquelas pessoas Que já chegaram Nós temos Muita gente Que vai atrás Que precisa caminhar Para isso Que somos nós É como se fosse um corpo Como se fosse não É um corpo Quem é que já Chegou a plenitude Nosso senhor Jesus Cristo Com a sua ressurreição E a sua ascensão E nossa senhora Que sabemos Ter sido Elevada ao céu Em corpo e alma Mas Nós todos um dia Vamos viver Essa experiência Bonita Desse último momento Quando o senhor Voltar E Deus será Tudo em todos No entanto Quando alguém Está junto de Deus Já goza Da plenitude Da visão beatífica Mas está Profundamente ligado A todas as outras Pessoas Que Vêm Aí atrás Nessa caminhada Que é toda a humanidade Durante a sua história Até chegar a esse ponto Máximo Junto de Deus Mas quem já morreu Já está Junto de nosso senhor Já está Nesta visão plena Na eternidade Também Volto a dizer Que para Deus Não tem tempo Marcos Leite Do bairro Nazaré Sei que Jesus Falava muitas vezes Em parábolas Por que Os discípulos Ainda não estavam Preparados Para escutar E São João No apocalipse Por que Fala De uma maneira Tão rebuscada Marcos A Sagrada Escritura Tem uma coisa Chamada Linguagem Apocalíptica Linguagem Apocalíptica É você Enxergar Aquilo que está Acontecendo agora E tentar Ver mais longe Através De símbolos Através De sinais E aquilo que São João Faz No apocalipse Existem outros trechos Da escritura Que Recorrem A essa linguagem Apocalíptica Que fazem com que As pessoas Aprendam A descobrir Naquelas palavras Naqueles gestos Naqueles sinais Para que a gente Aprenda A ver as coisas Com maior profundidade Por isso que Essa Forma de expressar As coisas Precisa ser estudada E ter cuidado Também Para a gente Não interpretar As coisas Na base dos números 144 mil Assinalados Você acha que é 1, 2, 3 Até 144 mil Número Na bíblia É simbólico Senão a gente Faz uma confusão Danada Vale a pena Estudar a bíblia Sabemos que O livro do apocalipse Era Um escrito Feito Para interpretar A situação De perseguição Sofrimento Que a igreja Vivia Então A palavra de Deus Faz assim Ela nos mostra Aquilo que você Em primeira vista Entende E depois Diz assim Preste mais atenção Que você vai descobrir Mais coisas Tem mais novidades Atrás disso Querido irmão Querida irmã Que nosso Senhor Abençoe E dê sabedoria A todos nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém